FURACÃO NIT Será que é essa música mesmo? Ei, FURACÃO! FURACÃO NIT E já sabe da conduta Ela se deu pras caras de mal E já sabe da conduta Então cê não faz a punição Naquele pique na coreografia Então cê não faz a punição Naquele pique na coreografia Sinto com o amor Porque sem amor as outras sentam Então cê não Então cê não Sinto com o amor Porque sem amor as outras sentam Então cê não Então cê não Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Ela sente com as caras de mal e já sabe da conduta Ela sente com as caras de mal e já sabe da conduta Então você dá pra fazer a punição, naquele pique na coreografia Então você dá pra fazer a punição, naquele pique na coreografia Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Então você dá, então você dá, então você dá Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Então você dá, então você dá, então você dá Ela sente com as caras de mal e já sabe da conduta Ela sente com as caras de mal e já sabe da conduta Então você dá pra fazer a punição, naquele pique na coreografia Então você dá pra fazer a punição, naquele pique na coreografia Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Então você dá, então você dá, então você dá Senta com o amor, porque sem amor as outras sentam Então você dá, então você dá, então você dá Michael Jonathan DG O número um dos paridões 0719-9994-279 Bora Produções Turma da BKT Filou tudo a nada Tchocat, chocat, tudo nessa porra Enrolando a minha meota só pra aliviar o estresse Tô cortando gíria, só capa de desert Chamei do grau, ela ficou impressionada Roco da ornete pra passar lá na placa Que mais que me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha c**** vai Que mais que me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha c**** vai Que mais que me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha c**** vai Que mais que me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha c**** vai Que mais que me importa, soca na minha c**** vai Que mais que me importa, soca tudo nessa porra Que mais que se importa, soca tudo nessa porra Soca na minha, soca vai Que mais que se importa, soca tudo nessa porra Soca na minha, soca vai Mais o Dona da RG, o número um dos caridões Soca, 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 soca tudo nessa porra A lua é com o Jonathan, estourado Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo deve ser a cura do meu velho sofrimento Tudo nem tem que escurar, deve ser pura Mas ninguém é poro mesmo Entre o viagem de avião Uma princesa, mal pressão Só dá pro papo do malvadão Ela joga bicho, faz cara Um de quatro, de quatro Que diz a um baitão, calma meu coração Entre o viagem de avião Uma princesa, mal pressão Só dá pro papo do malvadão É pra mandar bicho, faz cara Um de quatro, de quatro Que diz a um baitão, calma meu coração Quando viajei no tempo Quando olhei meu celular Tava no papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Não sei mais qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente já tiver friado Deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Dar um beijo na tia A gente vai ser pro certo Entre o viagem de avião Uma princesa, mal pressão Só dá pro papo do malvadão Ela joga bicho, faz cara Um de quatro, de quatro Que diz a um baitão, calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo respeito Meio no marimbo, eu te mordei Outro alvo, eu tenho fermento Na hora a minha mente pensa Puta que pariu mais que menino maroleto Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura do meu velho sorrimento Tu nem tem descurada Deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Entre o viagem de avião Uma princesa, mal pressão Só dá pro papo do malvadão Ela manda bicho, faz cara Um de quatro, de quatro Que visão Vai com calma meu coração Ela disse que prisão não é crime E que meu gosto não me define Eu vou botar minha blusa de time Um corte maluco, bigode feed Muita área pro meu caminhão Um gripe do ganso, sensação Um papo, papo do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa passagem Que meu bolso não aguenta Musa do calçadão Se posta foto, tudo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta O governador baixa passagem Que meu bolso não aguenta Musa do calçadão Se posta foto, tudo comenta O tempero dela tem pimenta Musa do calçadão Musa do calçadão Desenho, batata negona Michael Jonathan O número um dos paridões 7599120530 Em um rato Aô, Michael Jonathan Empurra que é sucesso Estourado Helldog Rasta O seu cachorro preferido Puto, puto, cafajeste, cara de bandido Marcante do enquadro, jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus, as paticas é perigo Sobe no serrão pra roça na meta Na vida bandida, é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Contando o assalto na XRE Só eu de bandida, viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabaca bulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabaca bulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rabaca bulosa Esse é o doghouse, batendo em todos os paredões Tá ligado, né? Puto, cafajeste, cara de bandido Marcante do enquadro, jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus, batendo em todos os paredões Sobe no serrão pra roça na meta Na vida bandida, é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Contando o assalto na XRE Só eu de bandida, vivo perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabaca bulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rabaca bulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rabacabulosa Esse é o Dog High, está bebê Batendo em todos os paredões Tá ligado, né? É na onda do Pirimbau que ela vai no pau É na onda do Pirimbau que ela vai no pau É na onda do Pirimbau que ela vai no pau É na onda do Pirimbau que ela vai no pau É na onda do Pirimbau que ela vai no pau É na onda do Pirimbau que ela vai no pau Alvinha, ou senta na piroca que dos cria Ou vai cavalgando na ponta 30 Hoje os menor vai te macetar E é só ratatata novinha Ou senta na piroca que dos cria Ou vai cavalgando na ponta 30 Hoje os menor vai te embrasar E é só ratatata Alô, estouradinho da mídia, aquele abraço cabeça Cê tá doida É na onda do Pirimbau que ela vai no pau É na onda do Pirimbau que ela vai no pau É na onda do Pirimbau que ela vai no pau Ela vai no pau Alvinha, ou senta na piroca que dos cria Ou vai cavalgando na ponta 30 Hoje os menor vai te macetar E é só ratatata novinha Ou senta na piroca que dos cria Ou vai cavalgando na ponta 30 Hoje os menor vai te embrasar E é só ratatata É na onda do Pirimbau que ela vai no pau É na onda do Pirimbau que ela vai no pau Que ela vai no pau É na onda do Pirimbau que ela vai no pau Ela vai no pau O Ginto Cavaco, ó O Ginto Cavaco, ó A Pujona, Alignão E essa é a turma da ativadinha, rapaz É na pegada produção Chau Ô Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Tem que lançar na boca da perna Deixar a mulher, tá louca, mas engana E na peça dos cria da boca Quem viveu e tá louca, ela quer ficar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar, tocar, tocar Eu vou machucar só um pouquinho, tá só se focarim Só pra tu lembrar de mim, eu cá tocando gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, tá só se focarim Só pra tu lembrar de mim, tá só se focarim Eu te botar pra barulho, eu quero tocar barulho, mulher Eu te botar pra barulho, eu quero tocar barulho Vai me dando a porrada, xereca, gemendo gostoso, brincando no escuro Vai me dando a porrada, xereca, gemendo gostoso, brincando no escuro Que ela ensina, né? Diretamente O que é a indústria? Maito, Jonathan, Didi O meu virou lindo os paridões O Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só se sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô botando pro bailão Tem que lançar na boca da perna, pode enxergar a molhada E na bênção dos fria da boca que vive a vida louca, ela quer tentar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Após só se focarim, só pra tu lembrar de mim De eu catupar, catupar, catupando gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho Só pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Eu tô catupar, catupar, tô rogando gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho Eu passo assim sou focarim Só pra tu lembrar de mim Tá tatupando gostosinho Vai! De eu te botar com barulho Eu canto com barulho, mulher De eu te botar com barulho Eu canto com barulho Ah, empinando a porrada sereca Gimendo gostoso que interno no escuro Ah, empinando a porrada sereca Gimendo gostoso que interno no escuro Ah, que é é o brilhão? Ah, é! Tu quer pousar no Tik Tok segurando a minha glock Miranha, tu vai ter que sentar forte Se tu tá querendo e bops, fechamento é nós Vemo, nós patrocina da bebida E depois te tacar valendo Patrocina da bebida, depois te tacar valendo Vai descendo, vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, mas vai tacando tudo dentro Isso é o lugar, no médio grave dos paredões, só ligado Saquece Eu te acusar no Tik Tok segurando a minha Glock Iréia, tu vai ter que sentar forte se tu tá querendo E bops, fechamento, é nós vemos Nós patrocina da bebida e depois te tacar valendo Patrocina da bebida, depois te tacar valendo Vai descendo, vai descendo De copão na mão, mas vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, mas vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, mas vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, mas vai tacando tudo dentro Michael, Jonathan, Didi, o número um dos paridões O grave e médio dos paridões, isso é o legário Chacé Que curioso, quer saber se o papai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar sua bunda Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Que curioso, quer saber se o papai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Daquele jeitão papai Alô, detá, pra ver shop Mais um estudo que eu tenho Daquele jeitão Isso é bondido, gato preto O som que toca no seu paredão Raífe, divulgações Bora pra passeio Cabeça de crocodilo Esqueça tudo Tire as crianças da sala Que assim, e tu chegou Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando o fogo e eu fudendo 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 Vem comigo, vem comigo A última da van, moral Isso é swingedo D3 de vestimentos Alfredo Júnior, Bruno Dantas Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando o fogo e eu fudendo Geral soltando o fogo e eu fudendo Geral soltando o fogo e eu fudendo Vai, 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 vai Bora, Davis do Portal, fala, Piauí, tamo junto Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia-noite e eu sumi, o couro foi Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo Michael, Jonathan, Didi, o número um dos paridões Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Michael, Jonathan, Didi, o número um dos paridões Oi, bebê, me diz onde cê tá, que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe que é pra... Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce me subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce me subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Que suing é esse? Se liga no bicho Curacão Nete Atenção novamente, ó O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce me subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce me subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tá louco, tá louco, tá louco Aqui ó, ali o pacató Pacató, pacató, pacató Mais um Jonathan Pidgey 0719-9994-279 Eu adoro a produções Paredinha sem noção É trechis Safada, muito louca Deixou o palvado com água na boca No quarto, sem roupa Vem fazer as coisas e deixa o pai doidão Vai mostrar o perdi pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai botar o perdi pra mim E pina esse gavetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Neto LX E o telefone de contato é 719-934-500-06 LX, todos os sonhos Safada, muito louca Deixou o malvado com água na boca No quarto, sem roupa Vem fazer as coisas e deixa o pai doidão Vai mostrar o perdi pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai botar o perdi pra mim E pina esse gavetão Que ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Michael Jonathan Biddy O número um dos paridões Neto LX Faz o L, faz o X Esse verão vai ser mais quente que o sol É a tarraxada É o índio Tira vinha Já subiu pra mente Tá querendo levar tapa Voltei na linguinha Tá ficando excitada Eita, tá Estou mais jogando lentamente Dropa essa bala O final fica pra gente A bala do meu copo Já subiu pra minha mente A bala do meu copo Já subiu pra minha mente Eu se acordei De repente Eu que coitê De repente Ficando carinha na sua Ficarente Eu se acordei De repente Eu que coitê De repente Ficando carinha na sua Ficarente Tu senta Tu senta Tu senta Tu senta Com carinho Tu senta Tu senta Tu senta Gostoso Vou te colocando Vou te colocando Vou te colocando Na piroca Vai sentando É a caixa É o índio É pra bater no parede Michael Jonathan Ritmo O número um dos paridões Já subiu pra mente Tá querendo levar tapa O dedo a linguinha Tá ficando Esse tarant Eita Estou Jogando lentamente Dropa Essa bala No final Fica pra gente A bala do meu copo Já subiu Pra minha mente A bala do meu copo Já subiu Pra minha mente Eu se acordei De repente Eu que coitê De repente Ficando carinha na sua Ficarente Eu se acordei De repente Eu que coitê De repente Ficando carinha na sua Ficarente Tu senta Tu senta Tu senta Com carinho Tu senta Tu senta Tu senta Gusto Vou te colocando Vou te colocando Vou te colocando Na piroca Vai sentando É a caixa É o índio É pra bater no paredão Arroba Meu finate É o índio Você me iludiu E não me deu valor Agora manda mensagem Querendo fazer amor Quer namorar comigo Mas eu tô em outra pegada Eu tô na putaria Vivendo da revoada Eu não quero namorar Hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar Hoje eu só quero loucura Então O que pensa que eu sou Se não sou O que pensou Me libera Não insista Vai viver no outro amor Eu não quero namorar Hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar Hoje eu só quero loucura Então Só catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catão Só catu-catu-catu-catu-catu-catão O que é isso que eu sou Se não sou O que pensou Hoje eu só quero namorar Não insista Vai viver no outro amor Você me iludiu E não me deu valor Agora manda mensagem Querendo fazer amor Quer namorar comigo Mas eu tô em outra pegada Eu tô na putaria Vivendo da revoada Eu não quero namorar Hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar Hoje eu só quero loucura Então O que pensa que eu sou Se não sou O que pensou Me libera Não insista Vai viver no outro amor Eu não quero namorar Hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar Hoje eu só quero loucura Então Só catu-catu-catu-catu-catu-catu-catão Só catu-catu-catu-catu-catu-catu-catão O que é isso que eu sou Se não sou O que pensou Espera Não insista Vai viver no outro amor É o índio O índio ataca novamente Arruba o Finat Sucesso Sete Cássio E Cécio e Eto Vem 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 Te deixa foco E rapariga de 19 E Cê tá na 9 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 E vai mulher Mexe o bumbum 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 Deixa aí Em nome de Valdimada, vão morar o exército em Guigueto Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Piauí Os amigos te deixa forte Te deixa forte Sete Cassi te deixa forte Te deixa forte Alisson Menor te deixa forte Oi Te deixa forte É uma louca, te deixa forte Te deixa forte E a barriga de 19 O número um dos pegdões Senta na nove 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 E vai mulher, mexe o bumbum Alô, vai com o Jonathan Estourado Mexe o bumbum Mexe o bumbum Oi Mexe o bumbum Mexe o bumbum O Boi da Seresta O Boi da Seresta Bora, bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Sequência de botadão Na rabada Sequência de botadão Na rabada Ela só quer Soca não Sentadinho Rebolada Vai ser pá, 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 pá Vai ser pá, pá, pá Nessa desnovada Ela só quer Soca não Sentadinho Rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá, pá Nessa desnovada Michael Jonathan O Boi da Seresta O número um dos paridões Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiga que gosta da cachorrada Sequência de botadão Na rabada Essa danada Sequência de botadão Na rabada Essa danada Ela só quer Soca não Sentadinho Rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá, nessa desnovada Ela só quer Soca não Sentadinho Rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá, nessa desnovada Ela só quer Soca não Sentadinho Rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá, nessa desnovada Ela só quer Soca não Sentadinho E rebolada vai ser pá, 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 pá nessas malvadas Fazendo a dancinha, tô tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou te ensinar DJ toca o solinho que a festa vai começar Quero que eu vou fazendo Ou faz o rapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o rapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Ou faz o rapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o rapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca E pra cantar comigo, eu convido ele, papai E virou hit nacional, tá todo mundo escutando Mandando a dancinha, tô tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou te ensinar DJ toca o solinho que a festa vai começar Vem, vem, vem Ou faz o rapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o rapo, rapo, e o pega, pega Ou faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz, 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 o pega, pega O galopinho que eu empurro na pepeca Faz o rapo, rapo, e o pega, pega O Valentino da aventura A cachorrada é certa Vixe, o Valentino bravo, sucesso Tamo junto, Dan Raça pra cima que o vô manda é nossa, bebê Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto Do seu beijo Seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 E esse é pra se apaixonar Um abraço aí a meu parceiro Charles, do gozinho do fluxo Tamo junto, hein E pro som aí, que é sucesso, hein Vem com nóis É assim Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Do seu beijo, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Michael Jonathan O primeiro dos caridões uta Gospel Ela só quer ir no chão Vai no chão Ela não aguenta a menina Vai no chão Chão, 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 chão Vai no chão, 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 chão Vai no chão, Weber, vai no chão Vai no chão, não aguenta a minheira Vai no chão, vai bebê, vai bebê Eu disse, vai no chão, ela não aguenta a lambada Vai no chão, bebê Sou de paredão, sou de paredão Que que é isso, bebê? Essa música é gostosa demais Vai no chão, ela não aguenta a menina Vai no chão, quero ver, eu quero ver Vai no chão, ela não aguenta a lambada Vai no chão Vai no chão, vai bebê Vai no chão, vai bebê Vai no chão, vai bebê É o índio É o ebola, trava e faz o jeito que nenhuma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca você tem mais jeito Na hora de sentar tu já sabe a maldade Paldosa e piedosa com ela é desse jeito Tô doidinho pra ver esse piscinho no peito Senta e rebola bem malvado O índio te pega, te deixa molhada Mostra o piscinho no peito que eu tô tapada nessa rapa Senta e rebola bem malvado O índio te pega, te deixa molhada Mostra o piscinho no peito que eu tô tapada nessa rapa Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer a perninha, só não vai se apaixonar Vai, me bota, vai, me coloca 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 Vai, 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 vai, me coloca A rebola trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Foi certinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca você tem mais jeito Na hora de sentar tu já sabe a maldade Maldosa e piedosa com ela é desse jeito Tô doidinho pra ver esse piscinho no peito Senta e rebola bem malvado O índio te pega, te deixa molhada Mostra o piscinho no peito que eu tô tapado nessa rapa Senta e rebola bem malvado O índio te pega, te deixa molhada Mostra o piscinho no peito que eu tô tapado nessa rapa Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer a perninha, só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer a perninha, só não vai se apaixonar Me botar, me coloca Me bota, me coloca E elas querem te no flow Quando tem um braço para nós Patatas louva pra ela Que ela tá dançando Novinha de quebrada Tá sempre debochando E quando ela toma um doce E quando fuma um do verdinho E quando bebe com as amigas E quando ela perde a linha Eu sou gostosa e meu deboche vem de berço De Gucci Prada tomo bala enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Ostento o que eu mereço Eu sou gostosa e meu deboche vem de berço De Gucci Prada tomo bala enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Ostento o que eu mereço Drupou eu desço Drupou eu desço Drupou eu desço Drupou eu desço Eu sou gostosa e meu deboche vem de berço De Gucci Prada tomo bala enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Ostento o que eu mereço Michael, Jonathan, Didi O número um dos paredões É o Drupou Pesado, né? Bota eslova pra ela Que ela tá dançando Novinha de quebrada Tá sempre debochando E quando ela toma um doce E quando for mundo verdinho E quando bebe com as amigas E quando ela perde a minha Drupou eu desço Eu sou gostosa e meu deboche vem de berço De Gucci Prada tomo bala enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Ostento o que eu mereço Drupou eu desço Eu sou gostosa e meu deboche vem de berço Digo Gucci Prada tomo bala enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Ostento o que eu mereço Drupou eu desço 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 Eu sou gostosa e meu deboche vem de berço Digo Gucci Prada tomo bala enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Ostento o que eu mereço Drupou eu desço E aquele doce que eu tomei foi só um terço E aquele doce que eu tomei foi só um terço E aquele doce que eu tomei foi só um terço E aquele doce que eu tomei foi só um terço E aquele doce que eu tomei foi só um terço E aquele doce que eu tomei foi só um terço E aquele doce que eu tomei foi só um terço E aquele doce que eu tomei foi só um terço E aquele doce que eu tomei foi só um terço E aquele doce que eu tomei foi só um terço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Tchau. Tchau. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruidinha do abertão Essa é mais uma do Canga Beat Canga Beat na produção é outra parada Canga Beat Canga Beat É o Criano Beat Daquele jeito Vem com nós Conheço Mari Juana do Valor Já faz tempo transar e fumar maconha Essa mina tem talento Dei um estrago no boró Eu e ela só de teste Muito coisa ela sentando Eu te amo, sou a peste Muito coisa ela sentando É o dia, é o pé Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pois dá um estrago, fica a chapa dona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom Nós japonesinho, senta pra caralhada, fumar comigo Tá pra caralhada, fumar, 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 fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinho, senta pra caralhada, fumar comigo Alô, vai com o jorna? Mestre e produtora Alfa Digital O Criano, você é foda CDB Recordes Daquele jeito Vem com nós Conheço Mari Juana do Valor Já faz tempo transar e fumar maconha Essa mina tem talento Dei um estrago no boró Eu e ela só de teste Muito coisa ela sentando Eu te amo, eu sou a peste Muito coisa ela sentando É o cria, é o peste Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pois dá um estrago, fica a chapa dona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom Nós japonesinho, senta pra caralhada, fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinho, senta pra caralhada, fumar comigo Fanta, 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 fanta Pra caralhada, fumar, fuma, fuma comigo Na brisa que é bom Nós japonesinho, senta pra caralhada, fumar comigo O número um dos vagones É o cria no pente O cria, você é foda Brisa de produtora Alfa Digital Esquece Adoleta Sua pepe que eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou empurrar Com força, com força, com força Com força, com força, com força Eita mulher vai, oi, oi, oi Com força, com força, com força Com força, com força, com força É o cafajete da lavada, bebê Com força, com força, com força Com força, com força Força das leis Da gravidade com a bebê, caralhada Que que é isso, mulher? Vem, 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 vem Lamba saia Lamba saia, bebê Que belência Baxinho de carro, baxinho pro pareidão, pro pareidão DJ mais com o Jonas Adoleta Sua pepe que eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou empurrar Adoleta Sua pepe que eu vou beijar Com sabor de chocolate Oh, oh, oi, oi, oi Com força, com força, com força 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 Com força, com força Michael Jonathan Vidi, o número um dos paridões Ela me falou que quer rave e bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma palinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Já no clube do Rúlio, eu comecei a festa Ela me chamou de canto revivendo o camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como o Diascob Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar um lote Não era bala laica, era logo o passaporte Não era bala laica, era logo o passaporte DJ Michael Jonathan Ela me falou que quer rave e bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma palinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Já no clube do Rúlio, onde acontecia a festa Ela me chamou de canto revivendo o camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só tem como o Diascob Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar um lote Não era bala laica, era logo o passaporte Não era bala laica, era logo o passaporte Se liga no bicho Quarentão, amorzinho Mike, Jonathan, Pidge O número um dos caridões Vem ao design, tamo junto, véi Calma, respira Relaxa, não vivem Calma, respira Relaxa, não vivem Calma, vai com o Jonathan Estourado Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar, 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 botar Vem que vem, vem, vem Com pressão Foi no baile de favela Que ela ralou o popô no chão E foi no baile de favela Tiro de bumbum no paredão É a tropa Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Dão Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca A gratona tá na ceia Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar, 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 botar Dá LCDs, um horário de Deus Essa é a tropa É Tô nos filmes Histórias turas Michael, Jonathan, BG O número um dos taridões BING NO BEAT E quem tá de um mix no beat? Olha pra ela, tá celeiro Deu coras Então toma catucadão Catucadão no rapidão Então toma catucadão Catucadão no rapidão Então toma catucadão Catucadão no rapidão Já de olhar pra ela acelerou meu coração Já de olhar pra ela acelerou meu coração Então toma catucadão Catucadão no rapidão Então toma catucadão Catucadão No rapidão Alô, vai com o Jonathan Olha pra ela, acelerou meu coração Então toma catucadão Catucadão no rapidão Então toma catucadão Catucadão no rabetão Catucadão no rabetão Já de olhar pra ela, acelerou meu coração Já de olhar pra ela, acelerou meu coração Então toma catucadão Cato cadão do rabetão, então toma cato cadão Cato cadão do rabetão, então toma cato cadão Cato cadão do rabetão, então toma cato cadão Cato cadão do rabetão, Michael Jonathan DJ O número um dos paredões Um, dois, tá varendo? DJ Michael Jonathan Isso é bondido, gato preto, vem Cabeça branca é um cidadão de bem E o seu empresário é relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a moreada de coco na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheio de pose e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o cabeça, oi, ei, derreça para mim Cabeça branca, a champanhe banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga potência nunca aparece O dono da rancha é o cabeça branca A champanhe banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga potência nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem E o seu empresário é relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a moreada de coco na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua... Postar uma foto aqui no Orkut aqui, né? Cheio de pose e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona O dono da rancha é o cabeça branca A champanhe banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga solinho só nunca aparece O dono da rancha é o cabeça branca A champanhe banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga potência nunca aparece Traz raspa de jovem, salva de falo de boi Que eu tô com a seda da bombona aqui, viu? Agora meu parceiro, Saurinho Sam Aparece com a bença, cabeça branca Tamo junto Que ilusia! Mais que o Jonathan DJ Número 1 dos Paridões Quem bebe vai ficar arrependido aí Cuidado, viu? Alô, vai com o Jonathan Estourado Quando me lembram com quem ontem fiquei Quando me lembram com quem ontem fiquei Eu digo, para e pensa, para e pensa, para e pensa Credo, nunca mais eu vou beber Eu digo credo, nunca mais eu vou beber Eu digo credo, nunca mais eu vou beber Eu digo credo, amigas nunca mais eu vou beber Eu digo credo, amigas nunca mais eu vou beber Credo, amigas nunca mais eu vou beber Quando eu falo rapaz, tem que ter cuidado com essas cachaça, viu? Porque no outro dia, amigas nunca eu vou beber Porque no outro dia arrependimento de todos os lados Eu digo credo, amigas nunca mais eu vou beber Eu digo credo, nunca mais eu vou beber Ele está falando em arrependimento Quem nunca quer beber mais Sou eu que te sustento Quem nunca quer beber mais Sou eu que te sustento Para e pensa, para e pensa, para e pensa Credo, amigas nunca mais eu vou beber Credo, amigas nunca mais eu vou beber Nunca mais eu vou beber Eu digo credo, nunca mais eu vou beber Credo, nunca mais eu vou beber Amigas, credo, eu que nunca mais vou beber Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Dei um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, que como Deus falou Cadê o problema de uma conha sem chover Uou, é que ela tem Joga pra cima, quebra do suílio É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sento, 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 sento Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sento, 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 sento Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento O Zato Milton é o nome dele, Paridão da velhinha, velhinha C10 Uou, tudo o mundo falou, da nacional mas o meu coração ajudou Uou, aqui ela com fama, é ruim no amor, mas eu dou Eu tô jogando sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Michael, Jonathan, Budi do Cavaco, Diógenes Leite, Budinic C10 Da frente eu dou paredão que hoje eu tô a levar vapo Da frente eu dou paredão que hoje eu tô a levar vapo Toma sua vapo, estima do grave Toma sua vapo, estima do grave Toma sua vapo, 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 em cima do grave Na frente eu dou paredão que hoje eu tô a levar vapo Toma sua vapo, 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 em cima do grave Toma sua vapo, 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 em cima do grave Toma sua vapo, 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 em cima do grave Toma sua vapo, 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 em cima do grave Toma sua vapo, 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 limpa, vapo Irqueirizade, Buda, Bud, Budinic C10 Alô Michael, Jonathan, Estourar Na prédio eu tô paredão que hoje eu tô a leva-vap Toma só v Ko喜欢, estima do grafo Toma só v Ko喜欢,护 grassroots Toma só Vapo, vá, por cima do grave Tá perto eu tô paredo, que hoje eu tô a levar vapo Toma só Vapo, vá, por cima do grave Toma só Vapo, vá, por cima do grave Toma só vapo, vapo, vapo em cima do grave Toma só vapo, vapo, vapo em cima do grave Michael Jonathan BG Da de um mix do beat O boy chegou, tá de boa boy Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Terminou comigo, menina danada Agora é putaria Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Terminou comigo, menina danada Agora é putaria, é só cachorrada Sempre trajado, cabelinho disfarçado E fumando um baseado Quer meter, vamos meter, que lá na base é liberado Então toma, 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 toma Só botada aconselhada Então toma, 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 toma Só botada aconselhada Terminou comigo, menina danada Terminou comigo, menina danada Terminou comigo, menina danada Contigo, menina danada Contigo ao cara adaptada Tipo seu pente alongado Novinha vende pra nós Porque nós tá sempre trajado Cabelinho disfarçado E nós fumando um baseado Quer meter, vamos meter, que lá na base é liberado Então toma, toma, só botada aconselhada Então toma, toma, só botada aconselhada O Rick tá aplicando nessa menina sanhada DJ boy tá aplicando nessa menina sanhada Então toma, toma, só botada aconselhada Então toma, toma, só botada aconselhada O Rick tá aplicando nessa menina sanhada Lamba saia DJ Michael Jonathan Quando ela chega, balança Estremece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança Enlouquece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Loirinha Quero ser seu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser seu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Com seu corpo bem coladinho Com seu corpo bem coladinho Chegendo coladinho E W fruitful México Com esse pensamento de que você precisa dar tudo, bebê Quando ela chega, balança, enlouquece o meu coração Com seu riso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança, enlouquece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Michael, Jonathan, Didi, o número um dos caridões Vai pegar a nuca, só dormir que... Vou botar pra machucar E, 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 piquezinho no estilo Respira, relaxa, não Alô, poderia falar no dia em dia? Balança, enlouquece o meu coração Balança, enlouquece o meu coração Trava, para, e tu joga? Bem, 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 bem Bem, 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 bem Videlica que tá tudo Ela vai descer do chão Alô, Michael, Jonathan, estourada Só dorme, Miquinho Vou botar pra machucar Miquezinho no estilo Respira, relaxa, não Alô, poderia falar no dia em dia? Balança, enlouquece o meu coração Balança, enlouquece o meu coração Para, para, e tu joga? Vem, vem, vem 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 Michael, Jonathan, Didi O meu mundo dos baridões Ela vai descer do chão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem Tô já A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois O passe até poder lhe fazer raiva O meu era fazer amor A minha cama dormia pelada Atenção geral, sou raiva É que com ele você tenta comigo Se chega e senta, tá com saudade E sabe que comigo até é outro pé diferente Deixa a marca, atenção geral É que com ele você tenta comigo Se chega e senta, tá com saudade de mim E ele não agenta Sabe que comigo até é outro pé diferente Deixa a marca na sua bunda O seu corpo quente O passe até poder lhe fazer raiva O meu era fazer amor A minha cama dormia pelada E aí filha vai, e aí novinha É que com ele você tenta comigo Se chega e senta, tá com saudade de mim E ele não agenta Sabe que comigo até é outro pé diferente Deixa a marca na sua bunda O seu corpo quente O seu corpo quente Vem cá, turma, vem, aí! Trava na pose, DJ Jaique Os Gomes Ó, pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Ó mão no joelhinho, cê toca a pônde tava Ó mão no joelhinho, cê toca a pônde tava Cava, 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 cava Ó mão no joelhinho, cê toca a pônde tava Cava, 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 cava Pelo joelho, se pega bonecava Pra começar essa brincadeira você tem que tá preparada Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava O número um dos baridões Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho, cê tá com a bunda e trava